Onde eu estou? Eu acho que eu estou em algum tipo de tubulação, mas eu estou perdido, como eu vou sair daqui? Espere, o que é isso? Já sei, eu posso ir por essa tubulação, chegamos aqui no meu mapa tubulação gente, é o meu novo mapa, que é o capítulo 3 do Big Book 3 que eu estou criando, então aqui vamos passar pela tubulação, vamos vir aqui, pegar a chave verde, abrir a portinha, não vou ficar falando o que eu vou fazer, eita, peguei aqui errado, assim, vai abrir aqui, pula, pega a bomba rápido, a pique está vindo, meu Deus, explode logo, aí, vamos, ah não, o martelo não está aqui, eita, eu vou ter que voltar lá para pegar o martelo, mas pelo menos a chave está aqui, eu vou voltar lá para pegar o martelo, eu vou usar a minha passagem secreta, ai, meu Deus, caí no ácido, então começou aqui de novo, então vamos, aqui pela tubulação vou ficar de formato, só que é melhor, então vamos pegar a chave verde, gente, é, eu vou fazer uma live de aniversário, né, se eu já estiver conseguindo fazer live, e se não eu só vou estar fazendo um vídeo mesmo, sabe, então, né, vamos explodir aqui, vai ser no dia do meu aniversário, gente, que está chegando, é dia 4, então vamos aqui abrir a porta, e a chave, aí, vamos aqui, abre, escapei, lá onde eu estou, o que que está acontecendo comigo, então se a gente conseguiu escapar de lá, lá do campo, aqui que deve está o Raul, ah não, a Pig, ela está presa, então podemos ficar tranquilos, vamos procurar Raul, eu acho que foi aqui que ele fugiu, mas a porta está trancada, então vamos abri-la, vamos, já abrimos, agora é só escapar, então gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, aqui está o spoiler do próximo mapa, a Tapioca está aqui comigo, deixa eu virar aqui o celular para ficar melhor para o meu dedo não atrapalhar, então olha gente, aqui está o spoiler do próximo mapa, e eu não estou conseguindo andar, por quê? Porque eu estou bugado, eu acho que eu tenho que tirar a telinha, né, deixa eu testar, deixa eu tirar aqui a telinha, então gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, então foi isso, tchau, Pig me mata, tchau!